Quero ouvir Se você quer receber, receba aí agora 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 E pra gente é só abrir o coração Pois o rio da unção está passando Se você quer receber, receba aí agora Vencule na unção e desse lado agora Eu quero ver os vencedores glorificando a Deus Você pode dar uma rajada de glória, hein? Pode? É muito são descendo da igreja Meu Deus, que beleza mandar, mas eu quero ver Eu quero ver o Espírito Santo batizando, renovando, revestido de poder Se tem alguém que ainda não deu glória, com certeza agora Não vai resistir e pra sentir é só abrir o coração Pois o rio da unção está passando Se você quer receber, você vai ir agora Mergule na unção e desce lá da glória Se você quer receber, você vai ir agora Mergule na unção e desce lá da glória Se você quer receber, receba aí agora Mergule na unção e desce lá da glória Se você... Se você quer receber Que coisa linda Se você quer receber Se você quer receber, receba aí agora Recule na unção que desce lá da glória Se você quer receber, receba aí agora Recule na unção que desce lá da glória Se você quer receber, receba aí agora Recule na unção que desce lá da glória Se você quer receber, receba aí agora Recule na unção que desce lá da glória Abre a tua boca Me diga Glória!